Davi, porque tem que reconhecer que essa fera aqui foi fundamental para vocês chegarem aqui hoje, não? Esse Bahrein? Esse é um craque da bola, ele não merecia estar de fora hoje. Eu sempre percebi para todo mundo que eu ficava muito triste e o Ramirez não estava podendo jogar. Pensei muitas vezes até de dar o meu lugar para ele se eu pudesse. O Ramirez é uma pessoa fantástica, um jogador tremendo, fez uma excelente época. Ao longo da época foi demonstrando seu futebol cada vez mais. Em crescimento, ele que chegou e teve um pouco de dificuldade na Inglaterra hoje, todo mundo já sabe, o mundo inteiro já conhece o Ramirez. O Mano não. O Mano Menezes não. O Mamano não. O Mano conhece, o Mano conhece o Ramirez, sabe o potencial do Ramirez. E seleção não é só um jogo, não é só uma convocação, seleção ainda tem muita coisa pela frente, até as Olimpíadas agora e agora até a Copa do Mundo.